Boa tarde, pessoal! Nós estamos aqui no cemitério municipal de Joinville. Hoje é a primeira vez que nós estamos aqui gravando nesse cemitério. Minha esposa está lá na frente. Vou mostrar aqui a entrada principal do cemitério. Aqui na cidade de Joinville. Lá é o portão principal da entrada. Logo, logo nós vamos até lá na parte de trás para gravar mais um vídeo para vocês. Então, quem não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe seu like, sua curtida, compartilhe, aperte o sininho para receber notificações, deixe seu comentário e bora lá com mais um vídeo. E é isso aí, pessoal! Vou ficando por aqui. Logo, logo eu retornarei com a segunda parte do vídeo. Valeu!